Oi sexta-feira, desfaz seu cabelo O bairro não me chama e ela aqui não quer me ver sair Brota aqui na base, nós transa, tu tem que entender Que eu não sou de namorar, tu gosta de sentimento Eu não sou de demonstrar, qual seu problema, tem que entender Não existe nós dois, nós não tem nada a ver Eu moro no barraque, você no apê Eu sou do papagaio, tu sobe pra me ver E hoje ela deixa os amigas de lado Já arrumei o meu quarto, pô de bela brotar Falando, quem quer ser minha mulher Que é pra me botar as pés de Matel gozar Falando, quem quer ser minha mulher Que é pra me botar as pés de Matel gozar Tu transa bem demais, só que 17 anos E tem que se aproveitar É bola bem demais, só que tem várias porcetadas Eu não vou botar as pés de Matel gozar Ei Davi, do coração é foda Espeça sentimentos sempre pra quem não dá bola Vi-me falando que o mundo vai dar volta E se der volta, a gente volta Tu transa bem demais, só que 17 anos E tem que se aproveitar É bola bem demais, só que tem várias porcetadas Eu não vou transar Tu transa bem demais, só que 17 anos E tem que se aproveitar Eu não vou botar as pés de Matel gozar É bola bem demais, só que tem várias porcetadas Eu não vou transar Eu não vou transar Eu não vou transar Eu não vou transar Eu não vou transar